Acessório para sua Land Rover, você encontra aqui na DK136 Acessórios. Dessa vez, trouxemos para vocês um vídeo com mais detalhes de um produto que auxilia no embarque e desembarque, por se tratar de um carro alto. É o Estribo Plataforma, plataforma reforçada, plataforma com sistema anti-deslizante, a parte superior inteira emborrachada. Vem com o nome do carro personalizado e é um modelo de Estribo que fica totalmente discreto ao carro e vai auxiliar no embarque e desembarque perfeitamente, com total segurança. E aqui você encontra uma mão de obra qualificada, todos os produtos com garantia. Consulte-nos em caso de dúvidas através do WhatsApp e fique por dentro de todas as novidades se inscrevendo no nosso canal. DK136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender.